Oi gente que é isso que vocês estão muito bem, então mais um vídeo bom galera Nessa vez eu vim trazer pra vocês umas coisas Uma coisa né, não é plural, é uma coisa só Uma coisa que vocês estão pedindo faz tempo, desde que lançou a música na verdade Que é o download de todas as músicas que eu tenho no canal Principalmente da Isolados que lançou agora Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra deixar o download das músicas na descrição Então se você quer baixar, baixa Se acha assim, acha Bibi, só a música é uma baixinha Por que que eu vou querer baixar? Não baixa Não baixa se você quiser, só tô fazendo esse vídeo mesmo porque uma galera Uma galera pediu, muita gente mesmo Então é o seguinte, vai tá o link dos 3 downloads na descrição Da música do Resende, da música Isolados Original e da música Isolados Acústica, beleza? Então vai tá tudo na descrição, baixa se vocês quiserem E é isso, um beijão pra vocês e... Valeu!